E aí os caras, tudo bem com vocês? Sérgio Freitas aqui pra mais um vídeo e nesse vídeo de hoje eu vou trazer análises e sugestões de apostas para mais uma rodada do Campeonato Brasileiro da Série A, beleza? São aí a rodada número 36, né? Chegamos ao fim do Campeonato Brasileiro e antes de eu passar o conteúdo desse vídeo é muito importante que vocês deixem um like, deixem seu comentário aqui embaixo e também ativem as notificações e inscrevam-se no canal porque isso vai ajudar o canal a crescer, beleza galera? Vamos lá pros jogos, né? Eu vou utilizar como base aqui as odds da 1.88 Bet, se você ainda não tem conta, eu vou deixar nas minhas redes sociais todos os links pra poder se cadastrar, tem lá no Telegram, tem no Instagram, tem no meu site também, você vai aproveitar um bônus de 200 reais no seu primeiro depósito, beleza? Vamos lá então, Botafogo contra o Internacional, nós temos aqui um odds de 3.25 pro Fogão e 2.42 pro Internacional, nesse jogo aqui o Botafogo tem a chance de escapar de vez do rebaixamento e do lado Internacional, Internacional ali tentando garantir a vaga na Libertadores do próximo ano. O problema é que nos últimos jogos o Botafogo vem conseguindo bons resultados, principalmente dentro de casa, pra essa partida vai ter um grande apoio da sua torcida, o time fez promoção de ingressos lá no Newton Santos e a tendência aqui é o estádio lote. Do lado Internacional, Internacional tá com uma crise interna ali, sofrendo internamente, com uma pressão muito grande, pra esse jogo não vai poder contar com o D'Alessandro, do lado do Botafogo não vai poder contar com o Gabriel, eu acho que os desfalques se equivalem, mas o Internacional perde um pouco mais, principalmente no setor ofensivo, no campo de criação ali do Internacional e eu vejo um duelo bem equilibrado. No meu ponto de vista, essas odds deveriam estar no handicap zero, na linha do handicap zero, mas nós temos um handicap zero com odd de 2.26 pro Botafogo e 1,71 pro Internacional, mais 0.25 com 1,83 na 1,88bet pro Botafogo e o Internacional com menos 0,25 com odd de 2.09. Eu vejo valor nesse mais 0,25, é aqui que eu vou deixar a minha primeira sugestão de aposta com uma unidade, Botafogo mais 0,25, beleza galera? No próximo jogo nós temos aqui o Ceará, enfrentando a equipe do Atlético Paranaense, esse duelo aqui é um pouco complicado, porque o Ceará acabou de contratar o Agel Fux, que estava lá no CSA, e para esse jogo não vai contar com o Samuel Xavier, vai jogar dentro de casa, precisa muito da vitória para escapar do rebaixamento e do lado do Atlético Paranaense o time está em boa fase, são quatro vitórias seguidas, já vem uma sequência de jogos sem tomar gols e apesar de não brigar praticamente por nada nessa reta final do Campeonato Brasileiro, mas está tendo um ótimo aproveitamento, tanto dentro de casa quanto fora de casa também. Para esse jogo são 10 nomes ali que estão de fora para essa partida, mas nem todos são desfocos importantes, nem todos os jogadores que estão de fora dessa partida vêm jogando nos últimos jogos, então é uma coisa para ficar atento, eu vejo muita gente apostando no Ceará somente por conta dos 10 desfocos do Atlético Paranaense, mas vamos lá para os nomes que são, Bruno Guimarães não vem jogando nos últimos jogos por conta de uma lesão, o Adriano não vem jogando nos últimos jogos, nós temos também a Zaga ali, a Zaga vai ter o Rodrigo Bambu, o Bambu, o Robson Bambu, e não vai poder contar com o Pedro Henrique, não vai poder contar com o Léo Pereira, mais alguns desfocos do Atlético Paranaense, o Elton, o Elton vinha jogando, o Nicão também, um desfoco importante, mais o Kelvin, por exemplo, que foi convocado para a seleção sub-20, nós temos o Márcio Azevedo, o Marcelo Cirino, que foi poupado, então eu vejo aqui, é um jogo bem complicado, porque alguns desses desfocos do Atlético Paranaense são importantes, e os outros nem tanto, então eu vou esperar para o live essa partida, para eu poder colocar minha aposta por enquanto, eu não vou fazer nada, beleza galera? E agora partindo para os jogos do dia 1º de dezembro, jogos de domingo, nós temos aqui o Palmeiras enfrentando o Flamengo às 16h, jogão né? Palmeiras um dos melhores elencos do Brasil, Flamengo também atual campeão brasileiro, Libertadores, não sabemos a escalação que o Jorge Jesus vai colocar para esse jogo, mas se for todos os titulares eu vejo valor nessa onda do Flamengo, aqui na 8th Bet nós temos um 3.20 para o Flamengo, e para o Palmeiras 2.31, nós temos um mais 0.25 para o Flamengo, eu acho que essas odds deveriam estar no handicap zero, a 8th Bet está oferecendo um handicap zero para o Flamengo de 2.35, eu vejo valor nessa linha, eu vou deixar aqui a minha segunda sugestão de aposta, com uma unidade, é o Flamengo mais 0.25, beleza galera? No próximo jogo nós temos aqui o Goiás enfrentando o Fortaleza, um confronto equilibrado no meu ponto de vista, o Fortaleza vem jogando muito bem, é um time bem organizado, que vem tendo um aproveitamento muito bom nos últimos jogos, mas fora de casa perde um pouco a sua força, e já o time do Goiás jogando dentro de casa, é um time muito forte também, ali com o Michelzinho jogando muita bola, é um time muito forte. Porém, as odds, olha só como as odds estão, eu acho que as odds deveriam estar no menos 0.25 Goiás, nós temos um menos 0.25 com a odd baixa, geralmente o mercado ele subestima o time de Goiás, mas nesse momento ele está superestimando, por conta dos últimos resultados, com certeza. E aí eu prefiro ficar de fora dessa partida, eu acho que no live pode surgir alguma oportunidade, um odd melhor aí no menos 0.25 Goiás, beleza galera? No jogo do Havaí contra o Fluminense, nós temos aqui um Fluminense favorito, no meu ponto de vista, mas odds de 1.73 eu não gosto, eu acho que essas odds deveriam estar 1.90 mais ou menos ali para o Fluminense vencer essa partida, e eu prefiro esperar para o live, ver se essa odd melhora para eu poder colocar a minha aposta, beleza? O Havaí já está rebaixado, só está cumprindo tabela, enquanto que o Fluminense está lutando ali para evitar de vez o rebaixamento e quem sabe até se classificar para a Sul-Americana, né? No jogo do CSA contra o Bahia, nós temos aí um clássico nordestino, um time alagoano contra um time baiano, o CSA dentro de casa vai lutar contra o rebaixamento, apesar de, além de ter a obrigação de vencer os próximos jogos, depender de outros resultados, a situação está bem complicada por lá, o time nas últimas rodas acabou dispensando ali 3 jogadores, o Celsinho, o Carlinhos, o Didira também, e na última rodada, apesar da vitória, o time do CSA acabou perdendo o técnico Agel Fux, que foi para o Ceará. Está um clima bem complicado lá no CSA, mas a torcida vem apoiando muito, principalmente agora, depois da saída do Agel Fux, a tendência é que o time se una cada vez mais, junto com a torcida, para poder evitar esse rebaixamento, coisa que vai ser bem complicada, mas nós sabemos que Ralsa não vai faltar para o time alagoano. Do lado do Bahia, o Bahia está vindo num péssimo momento, tem um time melhor, mas vai jogar fora de casa, as odds estão melhores para o lado do Bahia, e eu não gosto desse menos 0,25 Bahia aqui, mesmo que esteja com odd alta. Acabei precificando essa partida aqui, colocando o duelo equilibrado, e o mercado está dando mais 0,25 CSA, eu fico com essa opção de aposta aqui, no mais 0,25 CSA com uma unidade. Beleza, galera? No próximo jogo, nós temos aqui a equipe do Atlético Mineiro enfrentando o Corinthians, esse jogo agora é às 18 horas do domingo, e no meu ponto de vista, está dando um favoritismo muito alto para o Atlético Mineiro, que não vem jogando bem. Do lado do Corinthians, nós temos um time que vem tendo alguns problemas no setor ofensivo, mas conseguiu vencer na última partida, venceu bem, e vem confiante para esse jogo. Nós temos a dupla chance para o time do Corinthians, eu vejo o valor nessa linha aqui, e eu fico aqui com a dupla chance do Corinthians com uma unidade. Beleza, galera? No próximo jogo, nós temos aqui às 19 horas, Santos enfrentando a Chapecoense, na 8 at bat nós temos odds de 1,21 para o Santos, e odds de 13 para a Chapecoense. A Chapecoense já está rebaixada do Campeonato Brasileiro, e o Santos vem em um bom momento aí, vai poder contar com o Marinho, com o Sacha, eu acho que a linha justa para esse jogo é o menos 1,25, o mercado está entregando menos 1,75, uma linha um pouco agressiva no meu ponto de vista, eu prefiro esperar para o Live para poder colocar a minha aposta aqui. Nós temos no HT, olha só, talvez um mercado interessante para se pegar, Santos menos 0,75 no HT, odds de 2,02. Eu acho interessante aqui, talvez caso vocês queiram, podem pegar essa linha também. Beleza, galera? No próximo jogo, nós temos aqui o Grêmio contra o São Paulo, esse jogo é às 19 horas, é o Grêmio com odd de 1,78, eu vejo o Grêmio como favorito, mas eu acho que a linha poderia estar no menos 0,25, menos 0,5 com odd mais alta, no momento não vejo valor aqui para essa partida, beleza? No jogo do Vasco contra o time do Cruzeiro, é um duelo equilibrado, pelo menos nas odds, né? Nós temos um odd de 2,58 para o Vasco e um odd de 2,94 para o Cruzeiro, Cruzeiro que precisa vencer obrigatoriamente os próximos jogos para poder escapar do rebaixamento. O técnico Abel Braga acabou de sair de lá e o Vasco da Gama está indo aí em busca de uma classificação para a Sul-Americana. Eu vejo um duelo bem equilibrado, odds bem justas e eu acredito no possível empate aqui nessa partida, beleza? Eu vou deixar meia unidade plantada aqui nesse mercado e caso vocês queiram colocar meia unidade no empate do Vasco da Gama contra o Cruzeiro, beleza? Essas foram as análises aí de mais uma rodada do Campeonato Brasileiro, rodada 36. Se você achou que eu deixei de comentar sobre alguma coisa, deixa nos comentários. Lembra-se, esse aqui é um canal novo, então se inscreva, deixa o like, compartilhe com seus amigos. Assim que a gente bater 3 mil seguidores, vai rolar mais um sorteio aqui para que vocês possam ganhar um bônus na 8-Bet, beleza? Então se inscrevam lá na Casa de Aposta, façam o processo de verificação para que vocês possam ganhar esse bônus também. Os 10 que mais comentarem aqui nos vídeos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho